Fala, galera. Começou mais um vídeo aqui. O Italac me acordou aqui e tava dormindo. Mano, é sério isso? É sério? Olha aí. Vem aqui. Tá mesmo. Ela falou que a Amanda tá... Ela falou que a Amanda tá vindo aqui, velho. Mano, é impossível, velho. É impossível. Melhor a gente sair daqui? Eu acho melhor. Melhor a chamar lá ou lá em cima, não? Não sei. Ai, meu Deus. Eu não sei o que a gente faz. Vem aqui. Aqui é tudo aberto. Você garante que você não viu a Amanda... Ela não conseguiu, não conseguiu. Tem certeza. Tem certeza absoluta, velho. Ela bateu lá na minha porta do nada, velho. Mano, como deixaram ela entrar assim do nada? Mano, muito estranho. É porque eu vim pelo... Ela deixou um mapa cair. Eu vim pela trilhinha. Tem uma trilha que tem lá embaixo, perto do vilzinho. Eu acho que é por isso que não acionou o alarme nem nada. Caraca, velho. Que que é isso? Tem gente aqui, mano. É diferente. Mano, trilhinha, velho. Mano, ainda não tô acreditando que ela tá aqui, galera. Na boa. É uma coisa que, tipo... Não consigo imaginar, mano. Vem sério. Mano... Mano, na moral... Não tem ninguém, galera. Como tem gente duas da manhã jogando de o que, mano? Na moral. Você veio lá por baixo? Sim. Pra você sair, você vai ter que sair comigo agora. Sim, mano. Porque, na moral, eu acho que a Amanda veio pra cá, mano. A Amanda é esperta, velho. Será que você já vai pra me seguir, ó? Mano, tenho certeza. Eu vim na mata. Você veio pelo mato? Vim, eu vim lá por baixo. Aí quando eu saí da mata, deu na rua e eu comecei a subir correndo. Mano, isso tá estranho. Como você achou exatamente a minha casa? Porque tava... Era o mapa e tava tudo certinho. Número e tudo. Se eu não me engano, é 405. Mano... É, isso... É, ali, ó. Tava certinho. O mapa eu devo ter perdido. Mas você encontrou esse mapa na onde? A Amanda... Eu não sei se ela deixou na casa pra eu encontrar ou se ela deixou eu cair, mas eu achei ele. Mano... E agora eu acho que ele caiu do meu bolso e se ela achou... Ou melhor, se ela me seguiu e achou, ela vai... Provavelmente ela vai achar a casa. Mas se ela tinha um mapa, ela já sabe não onde que era a casa. Ah, não sei. Por isso que ela falou nos vídeos, que tipo, não sei onde você vai e blá blá blá. Sim, ela sabia de tudo já, mano. Então tipo, esse mapa não serve pra mais nada. Tipo, sei lá, deixou por deixar. O que foi? O que foi? Tá louca? Mano, na moral, a gente tem que avisar lá embaixo, velho. É uma porcaria, né? Sim, mano. Senão ferrou, cara. Meu, a gente não pode descer de novo. Mano, a gente também não pode ficar sem fazer nada. Na moral. Porque, meu, se ela aparecer aqui, ferrou. Ferrou, mano. Hoje não vai ter segurança nenhuma. Na moral, mano. Tá, mano. Tá desertado. Muito deserto. Ai, mano. Eu não tô acreditando ainda, velho. Não tô acreditando ainda que ela tá aqui. Escutou? Eu escutei. Grito. Mano. Tá vindo de lá? Tá vindo de lá de baixo. Eu falei porque alguma coisa subiu. Eu não sei se tá dando pra ouvir no... No vídeo. Mas eu... Galera, vamo ver, ó. Galera, não tô entendendo nada, mano. Eu só sei que, tipo, a Tamira está aqui e tá falando que a Amanda... Deixou um mapa pra ela. Eu não tô entendendo nada. Sério. Tá muito estranho essa história. Mano, a segurança virou a rua, meu. Eu ia perguntar pra ele. Eu ia falar pra ele se ele visse alguém. Eu ia deixar sumir o vídeo agora. Mano, sério, galera. Tá muito estranho isso. Mas ele... Se eu subir pela trilhinha, provavelmente ela vai vir pela trilha também. Como que ele vai ver? Vem pra cá, vem pra cá. Vamo me chamar lá, então, meu. Melhor. Ela tá lá no segundo... Sim, mano. Vai que dá ruim. Tem que ficar junto, mano. A gente tem que fazer alguma coisa. Mano, é sério. Vamos... Vamos descer. Vamos fazer outra coisa, mano. Porque aqui não... Não dá, não. Não dá. Muito estranho. Não vai, não vai, não vai. Eu ainda não tô acreditando, galera. Não tô acreditando. Mano, é um lugar aqui, tipo, impossível, mano. Impossível. Cuidado. Cuidado. Cuidado dele. E agora? Eu não sei o que fazer. A gente tem que... Acho que a gente tem que tirar a Lara de lá de cima, ó. Tá, mas a gente vai tirar ele e vai pra onde? Vamos pegar o carro e vamos pra onde? Eu não sei. Se ela for... Se ela vir aqui, a gente... O bom da gente ficar aqui é que se realmente ela vir, a gente avisa. O foda é ela vir e achar um esconderijo aqui antes da gente, porque eu não conheço muito bem a casa. Sim. Imagina... A casa é muito grande, mano. É muito grande essa casa. Imagina ela vir aqui e acha um esconderijo. Sim. Mano, na moral... A gente volta aqui depois e ela tá aqui. Sim, mas ainda, tipo, não tô conseguindo entender como que ela conseguiu fazer esse mapa e, tipo, saber aonde a gente mora, tá ligado? Eu quero saber também. Porque, meu, é muita loucura, velho. Ela persegue a gente, mano. Como eu não sei. Meus pés tão gelando muito, pai. Minha moral. Meu, o que que a gente vai fazer? Não sei. Eu acho melhor avisar a Lara e... Vou ficar aqui. Tá muito frio e tá muito perigoso. Eu acho melhor avisar a Lara... E... E tentar sair daqui, mas sabe por cima? A gente tem que ver pra onde a gente vai. Mano, mas é ruim, tipo, por exemplo, a gente sair daqui, ficar um tempo fora e, tipo, a gente chegar aqui e, tipo, a Amanda tá aqui. Isso que é o pior. Então, tipo, aí a gente não vai saber se a gente tá segurando ela. Mas a gente pode tentar pegar ela e perguntar como que ela fez, é, um mapa, não sei, a gente... Ah, mas vai filmando, já vai saber onde é a minha casa. Sim. Tem que... Mano, a gente tem que dar um jeito, sei lá, de matar ela. Mano, tipo, você que, tipo, é a irmã dela. Você sabe mais coisas dela. Meu, que susto! Caraca, feat. Enfim, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram, o vídeo vai ficar mais curto, mas é isso. Tô com muito medo, basicamente é isso. Vamos... Vamos sair daqui então? Vamos. Eu vou acordar lá, a gente vai sair daqui e voltar provavelmente amanhã. Vamos passar a noite e eu tocar. Basicamente é isso, abraço e... Falou. Tchau.